Finalmente, nós chegamos à cisterna do Monte Pispir, onde se encontram os monges com os quais Antão povoou o deserto. A vida monástica fundada por ele são de homens que romperam com seus semelhantes e procuram viver na contemplação de Deus face a face. Vejamos se naquela gruta não encontramos alguém que possa nos informar onde está esse santo. Vive alguém aí que desejais? Desejamos ser conduzidos ao vosso pai fundador, Antão. Há vinte anos não tenho podido contemplar a iluminada face daquele varão, mas não desanimeis, pois acima encontrareis uma caverna onde reside seu discípulo Macário, que poderá ajudar-vos nesta difícil busca. Macário! 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 Em que posso servir a igreja que se apresenta a este pobre servo de Deus por meio de tão dignos emissários? A igreja procura por Antão o vosso pai, pois o próprio nosso Senhor Jesus Cristo está em perigo. Podeis nos conduzir a este santo homem? Infelizmente, há vinte anos retirou-se daqui para terras mais desérticas e desde então não tive notícias de sua pessoa, mas posso ajudá-los na procura? Sendo assim, iniciemos já a nossa busca, pois é preciso ganhar tempo. No caminho, vos explicarei os graves motivos que nos lançaram nesta busca. Antes de abandonar o Monte Bisper, ele passou vinte anos levando uma vida cética e com a qual ele fundou uma vida monástica no deserto, nas cavernas do deserto do Egito, no Monte Bisper. Por que ele saiu do Monte Bisper? Porque era tal afluência de peregrinos, caravanas, de turistas e muitos peregrinos que iam até ele, que a vida dele tinha ficado sem oportunidade de contemplar as maravilhas a respeito daquela graça que ele tinha recebido no deserto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o discípulo dele, fiel, mais fiel, que chamava-se Macário, ele tinha um código com Santo Antão para diferenciar os turistas dos peregrinos. Quando se aproximava um turista para visitar Santo Antão, o turista apenas ia mais por curiosidade do que para obter algum benefício espiritual para a vida espiritual dele. Aí, São Macário levava o turista até a caverna de Santo Antão e dizia um código, falava um código para Santo Antão saber quem era que estava se aproximando. E dizia Egito. E Santo Antão saía da caverna dele e apenas o que fazia dava uma bênção para o turista e depois retornava à sua caverna. Mas já com isso o egípcio saía já super edificado, tocado pela graça e tal, porque tinha visto o Santo Deserto e tinha recebido uma bênção dele. Quando se aproximava um outro peregrino, uma outra pessoa que era de fato um peregrino que queria abraçar a vida que ele abraçou ou que queria mudar de vida, que queria levar uma uma vida de seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, de obediência aos mandamentos, já era diferente do tratamento que Santo Antão dava. Ele, quando o peregrino chegava à caverna, Santo Antão dava uma palavrinha, uma conversa com o peregrino e depois o instruía na vida monástica para convidar o peregrino que abraçasse a mesma vida monástica que ele tinha fundado. e para introduzir São Macario para poder introduzir esses peregrinos e dar a ideia a Santo Antão de quem estava se aproximando da caverna dele, São Macario utilizava um outro código, uma outra palavra, a palavra-chave. Era uma palavra só. Qual que era essa palavra? Nós vamos ver agora. Essa é uma aventura sem esperança. Meu caro, o que estás dizendo? Nós não podemos perder a esperança. Viajaremos dias e noites caso for necessário. A igreja precisa de Antão. Ele viu ao nosso Senhor Jesus Cristo e precisa voltar conosco para dar testemunho de sua divindade. Vejam mais um beduíno. Ele poderá nos ajudar. Mais um. Mais um. Mais um. Video . . . . Legenda Adriana Zanotto